A terceira temporada de La Casa de Papel estreou em julho e continua sendo um grande sucesso na Netflix. Com uma ampla projeção mundial, a série conquistou milhões de fãs e muitos deles se perguntam o que serviu de inspiração para a trama idealizada por Alex Pina. Eu sou Uriel Martínez e venha comigo descobrir o que inspirou La Casa de Papel, aqui no Fatos Desconhecidos. La Casa de Papel está entre os maiores sucessos do serviço de streaming da Netflix. A série traz em suas primeiras temporadas a história do maior assalto da Casa da Moeda de Madrid, liderado pelo professor e executado por mais oito integrantes que receberam um nome de cidades, como, por exemplo, Tóquio, Rio, Nairobi e Berlim. Mais do que um crime, La Casa de Papel mostra um ato contra o governo. O assalto acontece na Casa da Moeda de Madrid e o grupo consegue roubar cerca de um bilhão de euros durante um assalto que acontece em 11 dias. Com uma história tão rica em detalhes, milhares de fãs se perguntaram se ela teria realmente acontecido. Segundo o autor, o roteiro não foi baseado em nenhuma história real, porém, o desenvolvimento da série foi relacionado a vários eventos históricos que aconteceram no mundo, como, por exemplo, o maior roubo da história da Argentina, que ocorreu há 13 anos atrás. Um grande golpe a um banco da Argentina aconteceu no dia 13 de janeiro de 2006. O alvo foi o Banco Rio, em Acasuso, a 20 quilômetros da capital Buenos Aires. O crime, considerado o roubo do século, foi responsável por esvaziar 147 cofres da instituição. Dentro do banco estavam seis ladrões e 23 reféns. Do lado de fora, mais de 300 policiais esperavam uma ordem para atacar. Depois de mais de cinco horas de tensão, as equipes invadiram o local. Porém, os criminosos já tinham desaparecido através de um túnel em lanchas infláveis. No lugar onde antes havia 15 milhões de dólares, eles deixaram um bilhete que dizia O paradeiro da quadrilha foi descoberto diante de uma denúncia feita pela esposa de um dos integrantes que teria sido deixada pelo marido. Cinco membros do assalto foram presos. Os integrantes passaram cerca de cinco anos na prisão. Suas penas foram reduzidas por conta que eles não usaram armas reais durante o crime. Em 13 anos, a polícia conseguiu recuperar apenas cerca de um milhão. Eles não voltaram a cometer delitos e o restante do dinheiro nunca mais foi encontrado. Além de ter sido um crime muito bem estruturado, algo que chamou muito a atenção da imprensa foi o fato do idealizador do roubo não ter nenhum envolvimento anterior com o mundo dos crimes. Fernando Araujo era um professor de artes marciais e passava a maior parte do seu tempo pintando quadros em seu ateliê particular. Ele morava a poucas quadras do banco. Segundo relatos, Araujo era um boêmio e grande sonhador. Não parecia um criminoso. O golpe que ele planejou tinha como objetivo ser pacífico. A ideia não era ir contra o povo, mas sim combater o sistema capitalista dos bancos e pelo caminho fazer dinheiro. O roubo foi planejado por dois anos. A estratégia era convencer a polícia de que eles poderiam matar os reféns, mas só queriam ganhar tempo para esvaziar os cofres e fugirem. Luiz Mário Vittet, Sachenes, um dos ladrões, chegou a estudar teatro para falar de forma desenvolta com os negociadores. Ele conta que sumiram como mágicos. A polícia acreditava que estavam escondidos dentro do banco. No entanto, fugiram rapidamente por um túnel que foi construído durante um ano ou mais. Fernando Araujo, idealizador do crime, em uma entrevista relatou ser um homem intelectual que ama a astronomia e gosta de pintar quadros enquanto ele escuta Mozart. Uma coincidência com a série da Netflix. Você não acha? Apesar do roteirista nunca ter afirmado ter usado esse crime como inspiração, algumas semelhanças são impressionantes. Outros acontecimentos que podem ter ajudado a construir a série são conceitos de algumas vanguardas europeias. Na série La Casa de Papel, para esconder suas identidades, os integrantes do crime utilizam máscaras do artista espanhol Salvador Dalí. Você já se perguntou o porquê da escolha? Dalí foi um dos mais importantes artistas plásticos surrealistas da Espanha. Em 1931, ele produziu uma de suas obras mais famosas, A Persistência da Memória. Na Europa, o período de 1918 a 1939 foi intitulado como Os Anos Loucos. Os anos entre as duas guerras levaram a um estado de incerteza do futuro e a uma plena vontade de viver apenas o presente. Foi justamente nessa fase histórica de insatisfação que surgiram vários movimentos artísticos como o dadaísmo e o surrealismo. Essas expressões artísticas ficaram conhecidas como vanguardas europeias. O dadaísmo, que foi o precursor do surrealismo, tinha como lema A destruição também é criação, onde evidenciava-se ideais de protestos. Havia uma predominância de conceitos como o anarquismo, niilismo, radicalismo, assim como um caráter destrutivo e agressivo. O movimento se posicionava totalmente contra a guerra e a burguesia, fazendo uma crítica ao capitalismo e ao consumismo. O intuito principal do dadaísmo era de chocar a burguesia da época, além de criticar a arte tradicionalista, a guerra e o sistema vigente. Um movimento de crítica cultural e contestador dos valores tradicionais. Tristan Tzara, poeta e criador do dadaísmo, escreveu em um manifesto. Eu redijo este manifesto para mostrar que é possível fazer as ações opostas simultaneamente numa única, fresca respiração. Sou contra a ação pela contínua contradição, pela afirmação também, e não sou nem pró, nem contra, e não explico porque odeio o bom senso. A obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. O escritor francês André Breton, parte do movimento Dada, rompeu com os conceitos do grupo, dando início a uma nova fase chamada surrealismo. Os surrealistas carregaram muitos fundamentos da vanguarda anterior, como a isenção da lógica e a contemplação de uma realidade superior. Para o surrealismo e o dadaísmo existia uma necessidade de romper com a sociedade capitalista moderna, assim como em La Casa de Papel, onde o roubo à casa da moeda de Madrid serviu além da busca pelo dinheiro, mas também como um protesto ao governo. Contribuindo para esse raciocínio, temos na trilha sonora da série a música Bella Tcial. A canção é considerada símbolo de liberdade e resistência antifascista na Itália e no mundo. Até hoje, não se sabe ao certo como ela surgiu. Algumas fontes sustentam que ela foi baseada em melodias cantadas por camponesas no início do século XX. Porém, essa hipótese não é bem aceita para alguns especialistas que acreditam que ela tenha surgido de um conjunto de influências de músicas populares no norte da Itália. A música foi trilha sonora de inúmeros protestos por todo o planeta e também fez parte de campanhas eleitorais. Segundo Alex Pina, idealizador de La Casa de Papel, a música fez parte da sua infância. Em suas palavras, ele diz, Como muitos já sabem, é um hino de resistência e desde que haja resistência, há também esperança. Mesmo que a série não tenha sido baseada de fato por nenhum assalto que aconteceu na vida real, com o efeito contrário, ela conseguiu inspirar alguns crimes pelo mundo depois que ela foi ao ar. Inclusive, em uma das cenas da terceira temporada, mostram-se protestos reais que aconteceram pelo mundo onde pessoas usaram máscaras de Dali e macacões vermelhos. Um crime inspirado pela La Casa de Papel aconteceu com um grupo de ladrões chilenos que tentou roubar um caixa eletrônico. Dez assaltantes de Santiago se basearam na série, se vestiram com macacões, esconderam seus rostos com máscaras de Salvador Dali e tentaram roubar um caixa. Às três e meia da manhã, os ladrões injetaram gás dentro de um caixa eletrônico que ficava em um posto de gasolina. Então, eles atearam fogo para causar uma explosão. Ao contrário da série, as coisas não saíram como esperado. A polícia chegou em menos de um minuto após uma violenta troca de tiros. Os bandidos foram capturados sem levar um centavo. Dois deles foram baleados. Algo parecido também aconteceu no Brasil, na cidade Abreu e Lima, em Pernambuco. Quatro homens vestidos como os assaltantes da série tentaram invadir o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna. Segundo eles, apenas queriam gravar uma pegadinha para colocar em um canal do YouTube. Eles já haviam simulado um assalto em um banco com as mesmas fantasias. Todos eles foram detidos. E aí? Gostou de saber algumas curiosidades sobre a série que retrata o maior roubo da história, baseado em conceitos de resistência e liberdade? Espero que você tenha curtido este vídeo. Nos encontraremos no próximo vídeo, aqui na Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.